Tive um coração eleito e agora que não é meu Outro peito e agora que não é meu Chorava por te não ver Por te ver o chão agora Chorava por te não ver Por te ver o choro agora Mas choro só por querer Querer ver-te a toda hora Deixe-te estar ao meu lado E não mais te faz embora Deixe-te estar ao meu lado E não mais te faz embora Para meu coração coitar Viver na vida uma hora Para meu coração coitar Viver na vida uma hora Amei-te com desespero Mais do que eu ninguém te quis Amei-te com desespero Mais do que eu ninguém te quis E agora que não quero Vejo as figuras que fiz E agora que não quero Vejo as figuras que fiz Um 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 Por muito que se disser, o fado é canção bairrista Por muito que se disser, o fado é canção bairrista Não é fadista quem quer, mas sim quem nasceu fadista Choro agora, mas choro só por querer Querer ver-te a toda hora, mas choro só por querer Querer ver-te a toda hora Deixe-te estar a medo